Polícia Militar de Ituiutaba, Tático Móvel, GPMOR, final da tarde de terça-feira, abordagem no setor Novo Tempo 2 em Ituiutaba e apreensão de dinheiro, drogas e celulares. Eu converso agora com o Sargento Roger para saber um pouco mais dessa operação. Uma operação de rotina pelo bairro Novo Tempo 2 e chegar até esse material. Isso, nossa equipe realizava modo de patrulhamento pelo bairro Novo Tempo 2, né? E a gente, realizando o patrulhamento ali, deparamos com um indivíduo já conhecido no meio policial já pelas práticas de delito. Ele estava num bar e ao visualizar nossas viaturas, ele teve uma atitude meio suspeita. A gente realizou a abordagem desse indivíduo e ao ser procedido à busca pessoal, foi encontrado com ele 15 pedras de crack, R$ 85,00 em dinheiro. Esse dinheiro estava dividido em notas miúdas e um telefone celular. Aí, diante desse estado de flagrância, a gente realizou diligência na casa dele. A mãe dele franqueou, né? Franqueou a passagem da guarnição para realizar a busca na residência. E ali a gente encontrou ainda mais cinco pedras da mesma substância, além de celulares, controle remoto de DVD, possivelmente aí utilizados na troca do entorpecente, né? E aí o indivíduo foi preso em flagrante de delito e foi conduzido e apresentado à delegacia. Demetrio Jorge de Freitas não é a primeira vez que ele passa por uma situação como essa, ou seja, é conhecido no meio policial justamente por comercialização de drogas. Isso, o indivíduo já possui várias passagens aí já com registro de prisão aqui na cidade de Tuiutaba. O indivíduo já possui várias passagens aí já com registro de prisão aqui na cidade de Tuiutaba. O indivíduo já possui várias passagens aí já com registro de prisão aqui na cidade de Tuiutaba. O indivíduo já possui várias passagens aí já com registro de prisão aqui na cidade de Tuiutaba.